As grandes cidades possuem várias coisas que desesperam as pessoas. O intenso trânsito, poluição sonora e a violência são alguns dos motivos que acabam levando essas pessoas a se mudarem em busca de paz e tranquilidade, isolando-se em pequenas cidades ou casas totalmente isoladas da civilização humana. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer algumas das casas mais isoladas e escondidas do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Fila em Dunbar Rock Sobre uma pequena ilha localizada em Honduras, se encontra uma rocha onde está construída uma mansão com todas as comodidades e serviços de um pequeno hotel. Seus proprietários a chamam de Dunbar Rock. Sua parte externa se assemelha muito a uma casa de luxo qualquer, possuindo piscina e um pequeno heliponto. O que diferencia ela das outras é sua localização. No seu interior, a habitação está composta por 11 quartos individuais, mas sendo possível alugar a habitação por completo para passar uma semana com 24 hóspedes em um valor aproximado de 37 mil dólares, incluindo 3 refeições diárias, limpeza, open bar completo, uso de caiaques, transporte de barco, passeios de mergulho e diversas outras atrações para você esquecer completamente a rotina estressante da cidade. World House O continente Antártico é considerado um dos mais frios do planeta, porém, não existem atrações suficientes para atrair o turismo nesse local. Apenas as duras condições que apresentam esse continente. A parte pertencente à Argentina conta com uma pequena casa isolada de todo o resto do mundo. Na verdade, ela se trata de uma antiga estação de investigação situada em Winter Island, uma ilha com cerca de 180 quilômetros quadrados. A cabana é composta por cozinha, sala, galpão de gerador, escritório, canil e banheiro. Apesar de estar situada em uma localização bastante confinada, a casa atualmente funciona como um museu, e pode ser visitada de barco partindo de alguma estação vizinha. Moon Hole House Essa remota casa foi construída por Tom e Glad, dois aposentados do ramo da publicidade, que no final dos anos 50, se mudaram para Becquia para administrar um hotel. Chegando lá, eles conheceram uma família que os apresentaram o arco gigante de rocha natural, conhecido como Moon Hole. Ali, eles fizeram um piquenique e aquele local se tornou o preferido da dupla. Tom teve a ideia de construir um acampamento sob o arco da pedra, e confiou em planos que esboçou na areia e em uma abordagem de tentativa e erro para a construção. Ele pegou ossos de baleias, troncos e conchas, e os incorporou à estrutura. O acampamento logo evoluiu para uma casa com cozinha, área para refeição e quartos. A estranha edificação localizada na ilha de Becquia, que conta com uma superfície total de 18 quilômetros quadrados, chamou a atenção de curiosos e fez parte de muitas publicações, incluindo National Geographic, The New York Times, entre outros. Just Room on a F-I-Land Essa ilha é conhecida como a ilha de uma só habitação, localizada na Vila Alexandria Bay, em Nova York. Isso porque possui um tamanho de 310 metros quadrados, aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Além da casa que se encontra construída sobre a mini-ilha, ainda possui um espaço para uma árvore e uma mini-praia. Devido ao seu tamanho tão reduzido, essa formação é considerada como a menor ilha habitada do mundo. Outro dado interessante é que esse lugar é de propriedade da família Saisland, que comprou o terreno em 1950 para construir a casa que ali se encontra, que atualmente é utilizada como retiro para final de semana. Casa do Penedo Se trata de uma pequena habitação situada entre duas enormes pedras nas montanhas de Fafi, em Portugal. A casa está localizada na região rural, muito próxima a um parque eólico cheio de hélices gigantes. E por isso, só é possível chegar até lá de carro. A peculiar construção foi realizada por um engenheiro em 1974, com o único objetivo de fazer um lugar para ficar longe da civilização em seu tempo de férias. Por dentro, é possível encontrar escadas de madeira, portas de aço, janelas de vidro e até uma pequena chaminé. Seguindo o estilo rústico, toda a mobília, escada e corrimãos são feitos de troncos. Atualmente, o local não é habitado por nenhuma pessoa. Porém, desde alguns anos atrás, está aberto como um museu para receber todos os turistas que passam pelo local. Sua localização única permite um contato incrível com a natureza. Aqui podemos observar e interagir com espécies nativas da nossa fauna e flora, observar as estrelas ou simplesmente desfrutar da paz e do ar limpo da montanha. Recentemente, considerada como a casa mais estranha do mundo, a casa do Penedo viu seu nome e imagem chegar aos quatro cantos do mundo, atraindo tantos curiosos como especialistas de arquitetura e amantes da natureza. Katsuki Pilar É preciso ter muita determinação e força de vontade para se tornar um monge. Mas um homem levou sua devoção a outro nível, quando decidiu se isolar do mundo, indo morar em Katsuki Pilar, um monólito de calcário de 43 metros de altura, situado na aldeia de Katsuki, região de Imeret, no oeste da Geórgia. Maxime, de 63 anos, ex-operador de guindaste, se tornou monge em 1993 e construiu seu lar ao lado de uma antiga igreja sobre o monólito, segundo ele, para viver mais perto de Deus. Sem qualquer tipo de ajuda, o monge carregou nas costas o material necessário para construir o complexo. Durante séculos, o monólito ficou abandonado e os moradores locais só podiam olhar para as misteriosas ruínas em seu cume. Em julho de 1944, um grupo realizou a primeira subida documentada no Pilar e um especialista em arquitetura do grupo relatou em seu artigo de 1946 que as ruínas encontradas no topo da rocha eram resto de duas igrejas datadas do século IX. Desde 1999, o Pilar se tornou um objeto de pesquisas mais sistemáticas. E entre 2005 e 2009, o edifício situado no topo do Pilar foi restaurado. Para aqueles que desejam desconectarem do mundo e da civilização humana, essa confinada casa oferece no alto do monólito um silêncio interminável e uma oportunidade de descansar e refletir que não é possível ter na cidade. Drina River House Se o que você busca é um alojamento em uma casa de madeira sobre a água, isolada de todo o resto da humanidade, este é o local ideal. Está localizada no oeste da Sérvia e foi construída no meio do rio Drina em 1968 por um grupo de nadadores que precisavam de abrigo. A rocha onde se encontra a singular residência era utilizada como ponto de descanso para os nadadores que passavam pelo local. Porém, algo tempo depois, alguns deles construíram de maneira gradativa a simples edificação que se encontra atualmente no local. Devido a diversos temporais que atingiam a região, a casa foi danificada por várias vezes. Porém, cada vez que ocorria um evento desses, os jovens que a construíam a reparavam imediatamente. Com o passar dos anos, a casa começou a ganhar destaque e se tornou um dos objetos mais fotografados da Sérvia. Tristão da Cunha Tristão da Cunha se trata de uma ilha com uma população de 264 habitantes que está totalmente isolada do resto do planeta. O pedaço de civilização mais próximo se encontra a 2.400 quilômetros de distância. A princípio, ela pode não parecer o melhor lugar para passar as férias. Não há hotéis nem restaurantes. As praias não são seguras para nadar e chove sempre mais da metade do mês. E para completar, no meio da ilha possui um vulcão. Ela fica localizada no sul do Oceano Atlântico, em território ultramarino britânico. O que diferencia essa comunidade de uma comum é que ela está localizada em um dos locais mais isolados do planeta. Para chegar até lá, apenas em uma viagem de barco que dura aproximadamente sete dias, já que nela não possui nenhum aeroporto. Todos os 264 habitantes moram no único povoado da ilha, Edimburgo dos Sete Mares. A vila foi fundada no início do século XIX e abriga 70 famílias de agricultores. A eletricidade é fornecida por geradores a diesel. Casa da ilha Eliai A verdade é que a casa não é realmente uma casa. É um alojamento construído em 1950 por caçadores especializados em caçar papagaios do mar. Uma prática muito comum na Islândia. Antigamente, a ilha abrigava uma comunidade de cinco famílias que vivia da criação de gado, da pesca e da caça dos papagaios do mar. Com o tempo, eles perceberam que a localização não favorecia a pesca e nem ao gado. E por isso se mudaram. A residência em si não conta com eletricidade e nem acesso à internet. E o fornecimento de água é realizado pela captação de água da chuva. Sua construção ocorreu há várias décadas e atualmente serve de refúgio para moradores de uma comunidade local e visitantes que queiram fotografá-la. Farol de Tridrangar O farol de Tridrangar é um dos mais espetaculares, ficando cerca de 10 quilômetros da costa sul da Islândia, sendo considerado um dos menores do planeta. Ele está situado a 36 metros acima do nível do mar e foi construído em 1939. Para sua construção, os trabalhadores tiveram que escalar a rocha para alcançar o topo, onde iniciaram a fundação do farol. Já que os helicópteros como conhecemos hoje em dia ainda não existiam. Ele funciona como um farol normal para as embarcações que passam pelo local. E lá de cima, o que se tem é uma vista panorâmica de muitos quilômetros. Devido a sua remota e alta localização, é muito complicado chegar até ele. A única maneira que possibilita o acesso a ele, é através de um helicóptero, utilizando a plataforma construída ao lado do farol. E essas foram as casas mais isoladas do mundo. Deixe nos comentários o que você achou e até a próxima!